Bota o dedinho aqui para a senhora puxar o gatilho, senão vai morrer, o roubo vai atirar a mão, segura aqui, aí, olha dentro do cano, que a mira, a mira está dentro do cano, a senhora olha aqui para ver se a senhora enxerga o X aqui, tá bom? Espera aí, deixa eu arrumar, pronto, está arrumado, estou me contar três, tá bom? Aí a senhora manda a bala, espera aí, um, dois, três, Romero, o que é, o que você está fazendo, Romero? Rosi, tem um candidato aí, o tal de Bolsonaro, ele disse que vai dar uma arma para todo mundo, eu estou ensinando sua mãe a atirar. Romero, não está errado, Romero, é desse jeito, é... Eita, Rosi, se você, Rosi, calma minha sogra, tira o dedo, Romero, se você não me avisa...